Ele quebrou o caminhão de sorvete. Temos que achar o Dr. Peggy rápido, antes que as pessoas se machuquem. Olha! Uma loja de doces! Já chega! Esse dente precisa de uma escobada. Você tira pra onde ele foi? Valeu. Carrinho de churros? Carrinho de churros? É, com licença, Sr. Robô. O senhor gostaria de comprar uns cookies comigo? Eu tô meio ocupado agora. Tá legal. Ei, qual é o cookie mais doce? Mentiras, tudo mentiras. Eu pensei que o clube fosse me salvar, mas não. Eu tenho cáris. A odontologia me enganou. Cookies da Mini Pioneiras? Esses doces podes são os culpados de tudo. Doce! Chega! Chega de doce! É! Se não tiver mais doce, ninguém mais vai ter carne na vida! Olha! Ali tem mais um! Pega! Toma essa! Xarope de milho de alta frutose! Aí, Pink! Vem da linha, doutor! Imaginei que fosse dizer isso! Não se entromete! Vamos livrar o mundo das caries de uma vez por todas! Ok! Ok! Eca! Deixa ele! Nós temos problemas maiores! A sede dos cookies das Mini Pioneiras! De novo, não! Um dia eu queria entrar com o vilão com medo de altura! Opa! Gwen! Que bom que você está bem! Cadê o Ben? E o doutor Peggy? Estão indo para o prédio das Mini Pioneiras! Impede eles antes que seja tarde! Pode deixar! Vamos pegar o doutor Peggy antes que ele cause problemas sérios! Não! O Ben não! O Ben! O quê? Não! Gwen! Você tem que superar essa história de caio! Como eu posso ter carne? O Ben não! Espera! Não me deixa aqui! Só eu e você agora! Última chance de se render, doutor! O Ben não! Que nojo! Que dor de cabeça, caramba. Acho que tá funcionando. Ben! Fique calmo, Ben. Olha, essa história não ajuda o meu medo irracional de dentista. Eu machuco as pessoas porque sou impaciente. Desculpa te fazer passar por isso. Vou te dizer que é a primeira e provavelmente a última vez que eu fico feliz de ver um dentista. Que bom que voltou ao normal, doutor. Parece que só tem uns probleminhas pontuais, nada muito sério. Aliás, nem sei como agradecer por ajudar o doutor Peng. Ele tá se tratando e deve se recuperar logo, logo. Tranquilo. Então, sobre esses probleminhas pontuais, isso aqui deve resolver. Ben? Eu preciso buscar? Não, os dentes estão ótimos. Só não quero que ele comece a relaxar demais. Olha, eu tô com a sensação de que esquecemos alguma coisa. Típico.